Olá turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a segunda-feira? Hoje já é terça-feira, preparados para mais uma atividade? Então vamos começar com a nossa oração, pedindo a Deus para nos abençoar e nos dar muita energia para o dia de hoje. Vamos lá? Tá? Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado energia para fazer tudo durante o nosso dia. Abençoe agora a nossa atividade, que possamos sempre dar o nosso melhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá! Hoje vamos iniciar o nosso material do Mackenzie segundo semestre. Vocês receberam uma sacola com um livro maior, Princípios do Saber, um livro menor, um médio, que é de material móvel e um pequenininho de competência auditiva. O que acontece? Primeiro, precisamos usar o livro competências auditivas antes de começar com as nossas unidades do livro maior. Então hoje, a nossa atividade é um desafio para você, criança que vai escutar uma nova história, porque nós vamos trabalhar agora sobre animais e plantas. Mas eu também trago um desafio para você, mamãe, papai ou responsável que está fazendo essa atividade com o nosso pequeno. Então vamos lá! Nós vamos começar com o livro de competência auditiva. Nós precisamos, para iniciar o material, começar com este livro. É um livrinho que traz algumas histórias e ele nos prepara para depois entrar na unidade. Como vamos falar sobre animais e plantas agora, eu preciso que você abra este livrinho na página 11 e lá você vai encontrar uma história. Consegue abrir lá? Então vamos lá! A história fala sobre uma feira animal, onde Samuel vai ficar sabendo dessa feira que vai acontecer na cidade dele. E aí vai ter muita conversa, tanto em casa quanto na escola. E ele vai ver algumas experiências interessantes e creio que vocês também vão poder participar dessas vivências. Ok? Então eu preciso da sua ajuda responsável que está aí fazendo a atividade. Você vai trabalhar a história da página 11 até a página 20. De que forma? Você vai ler com calma e interagindo com o nosso pequeno. Ele vai conhecer sobre o mundo animal, sobre horta, sobre veterinária, sobre fazenda. Para que depois, e isso vai acontecer na segunda-feira, na próxima segunda-feira, nós vamos iniciar o nosso livro. Nosso livro maior com as nossas unidades. Eu sei que é extensa a história. É por isso que eu vou deixar aqui terça, quarta e quinta. Porque na sexta nós temos uma atividade diferente. Então você vai começar com essa história. Então você vai poder ler um pouquinho de cada vez. Vai interagindo, vai mostrando as figuras. Para que na segunda-feira nós possamos começar com as unidades. Então hoje, neste momento, você vai iniciar essa história. E eu vou deixar esses dias dessa semana. Porque tem algumas crianças também que infelizmente os pais ainda não pegaram o material. E como é uma história um pouquinho extensa, então você vai ter esses dias para trabalhar. Mas isso não quer dizer que não vamos trabalhar outras atividades. Amanhã a Pro vai trazer as nossas letrinhas. Vamos trabalhar também outro dia com os numerais. Então hoje o desafio é começar essa história sobre a feira animal. Então da página 11 até a página 20. Então prepare este momento gostoso para iniciar essa história. Sente em uma roda, se tiver outras pessoas em casa. Para todo mundo conhecer a história de Samuel. E o que ele vivenciou esses dias dessa preparação dessa feira animal. Ok? Então por hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje foi um pouquinho mais rápido. Mas é importante vocês pegarem este livro e nós iniciarmos com essa história. Ok? Então amanhã estamos de volta. Então comece agora. À noite dá para ler mais um pouquinho. E assim vai da forma que vocês preferirem e puderem também. Ok? Um grande beijo. E até amanhã com outra atividade. Tchau, tchau.